Um ano e meio, David, usando a cabeça i3200 nessa plotter aqui, que é uma 3,20 da Imprime Printer. E hoje eu vou mostrar pra vocês cada detalhe, se queimou, se não queimou, enfim, bora lá! Fala aí galera da área de comunicação visual, eu sou o Marcos Walcarles, hoje gravando mais um vídeo aqui pra vocês. David, um ano e meio depois, cá estamos nós, hein? Dessa vez não vai ter confete. É, rapaz, a última vez a gente soltou confete, caiu na plotter de impressão, rapaz, foi feio, foi... Caraca, porcalho, a máquina toda, hein? Caraca, galera, completamos aí um ano e meio, na verdade a gente deveria ter feito esse vídeo com um ano de durabilidade, de existência da cabeça i3200, mas passou, né, David? É, falha nossa, né? Todo mundo ficou comentando aquela coisa toda, recebemos um monte de pessoas que queriam saber como que tava o desenrolar dessa novela, afinal de contas, cabeça i3200, principalmente a E1, porque a gente viu um monte de gente criticando aqui no mercado, porque essa cabeça não ia durar, que ia queimar, aliás, vou pausar e vou perder essa impressão aqui, David, não tem problema. Vou mostrar pra vocês que a cabeça de impressão E1 é a cabeça que tá realmente instalada nessa máquina. E, Maxwell, seguinte, já que a gente tá perdendo esse tanto de impressão, vamos pedir um like pra galera pra apagar essa lona aí? É, rapaz, né? Não é possível apagar, porque a galera não vai apagar pelo menos uns 30 centímetros de lona que a gente tá perdendo aqui com um like, né? Essa cabeça de impressão aqui, David, é a cabeça de impressão que a maioria da galera criticou no começo, assim que ela foi lançada, porque tem três versões de cabeça de impressão, até que se tenha notícia, quando se fala de cabeça de impressão i3200. Uma cabeça pra sublimação, uma cabeça pra UV e outra cabeça ali pra exolvente ou alguma coisa assim, eu não tô lembrado bem. Aí teve um monte de gente, David, que criticou essa cabeça aqui, falando que essa cabeça aqui não teria a durabilidade, porque essa cabeça, sei lá. David, dá pra ver aqui, ó, não sei se dá pra focar aqui, ó. Aqui, galera, como vocês tão vendo, essa é a cabeça E1 que tá instalada nessa máquina. E como eu já disse pra vocês, um monte de gente começou a criticar, falando que essa cabeça não tinha nenhuma durabilidade, que a cabeça ia queimar, que não prestava, aquela coisa toda. E tá aqui provado que essa máquina tá rodando com cabeça i3200E1 há pelo menos um ano e meio. E aqui a gente mostra na prática, desmonta no meio do vídeo. Isso porque, David, a gente tem que entender uma coisa que a galera não entendeu no mercado de comunicação visual. É que eles pensam que cabeça de impressão imprime sozinha. Que o equipamento, que o conjunto não quer dizer muita coisa. E isso tá mais que provado que tá errado. Galera, cabeça de impressão não imprime sozinha. A máquina sem a cabeça também não imprime sozinha. Então, cara, tem que ter um conjunto bom. E esse equipamento aqui, cara, ó, tem se mostrado muito, muito topzera das galáxias. Aguenta realmente o batidão. Eu não tenho nenhuma relação aqui, galera, de quantos metros quadrados que eu consegui, que eu tenho impresso nessa máquina, que eu parei de fazer esse tipo de anotação, que não é uma coisa que faz tanto sentido pra mim. Mas o que eu queria mesmo mostrar pra vocês é qual cabeça que eu tô utilizando e provar pra vocês que essa cabeça de impressão E1 consegue aguentar o batidão. E como vocês estão vendo aqui, tá imprimindo perfeitamente. Aliás, são duas cabeças E3200. E a gente tem aqui, ó, claro que agora não vai dar, agora a gente vai ter o relatório, porque quando começa assim eu não tenho o relatório, a gente tem aqui algo perto de 48 metros quadrados por hora imprimindo em seis passadas. Quando a gente abaixa o flog ali, a gente tem perto ali, se eu não me engano, de 90 metros, 98 metros quadrados por hora em duas passadas em modo, sei lá, rascunho, né? Que é pra política, aquela coisa toda. Mas esse equipamento aqui, como eu já disse pra vocês, tá imprimindo e aguentando o batidão. E olha o chapado, Matissão. É, cara. Tá parecendo um black piano, mano. Aliás, a gente tá usando uma lona Discovery fachada, que é uma lona exclusiva pra produção de fachada. David, não tá falhando nenhum núcleo. Ó, vou pausar a máquina e vou cancelar a impressão de novo, David. Mais um? Mais um. Então, galera, mais uma oportunidade aí pra você deixar o like. Isso pra provar pra galera, David, que aqui não tem nenhum tipo de firula, de rabo preso, absolutamente nada. E vamos sem corte aí pro pessoal ver, ó. Vamos sem corte, então. Vamos, vou deixar até a câmera aberta aqui. Vou colocar em cheque aqui pra gente checar como é que tá a cabeça de impressão. E eu tô falando, galera, de um ano e meio de impressão. E é claro, como eu já disse pra vocês, que o que vale muito também é a questão da tinta, do equipamento, do conjunto que tá imprimindo aqui. Da quantidade que roda, né? É, como eu já disse pra vocês, cabeça sozinha não faz a impressão. Olha só os nusos, David. É, cara, um ano e meio. Tem algum falhando aqui, ó. Ó, um nuso falhando aqui. E alguns aqui tão contaminado aqui, ó. Mas isso não é problema da cabeça. Tá? Esse aqui, sei lá, é porque passou... Enfim, mas, ó, a cabeça tá absolutamente perfeita depois de um ano de impressão. Cara, olha o chapado dessa máquina. Então virou um black piano, cara, esse preto aí. Um black piano. Não sei se você tá usando algum filtro, David, na edição. Não, não tem filtro, não. Mas, como eu disse pra vocês, duas cabeças é um equipamento de 3,20 de boca. Cara, a gente não teve absolutamente nenhum tipo de problema com esse equipamento. Só um pequeno problema, David, eu não sei se você consegue mostrar aqui, ó. Que o encoder tava desregulado. E, aqui, ó. Tá vendo uma linha que tá aqui, ó. Sim, tem um risco. E ele acabou riscando e perdeu a referência. Mas o que a gente fez? A gente só levantou o encoder e a máquina regulou o encoder. Normalmente, a máquina continuou imprimindo. Cara, no mais, a máquina tem se desenrolado, tem apresentado uma excelente qualidade. Aliás, tem muita gente que vai falar que cabeça de impressão ou máquina de impressão em 3,20 não dá qualidade. E a gente meio que já provou que isso não é verdade, né, David? Com certeza. E, Maxwell, a importância do equipamento, né? A gente ficou com essa máquina com cabeça de XP600. Colocou em 3200 e ela tá aí bruta. Aliás, foi a própria Imprime Printer que fez essa conversão aqui pra gente pra tirar da XP600 e colocar em 3200. Essa máquina tá com a gente tem três anos, né, David? Sim. E três anos de sucesso absoluto. Eu não vou ficar falando sobre cada detalhe desse equipamento aqui, galera, porque já tem vídeo no meu canal falando sobre ela, mostrando cada detalhe. Então, se você clicar aqui nesse exato momento, vai aparecer aqui pra vocês um vídeo completo falando dessa máquina. Mas, resumindo aqui pra vocês, eu tô querendo mostrar que tem três anos que essa máquina tá com a gente e tem um ano e meio que a gente tá utilizando aqui a nossa cabeça I3200, detalhe, que é E1. A cabeça que foi muito criticada aí em alguns vídeos, em alguns grupos aí. Cara, e a máquina tá rodando perfeito. Queria só mostrar aqui pra vocês estação de limpeza elevatória e a gente também... Ah, David, eu vou falar uma coisa aqui, eu não poderia dizer, mas essa máquina, eu nunca troquei damper nela. Sério, cara? Nem troquei damper, nem cap, nem wiper. São coisas que tem que ser trocadas. Não tenho orgulho disso, tá, galera? Não tô falando isso com orgulho nenhum. Mas, cara, a tinta é boa, a gente não vê ela falhando hora nenhuma. Cara, topzera das galáxias. Se eu mandar uma limpeza aqui agora, ela vai sugar. Então, assim, todas as peças nela continuam sendo as peças originais, as peças que vieram nela. Não me orgulho disso, indico que vocês façam a troca cada seis meses. Mas aqui a gente tem muita facilidade aqui, ó, pra fazer manutenção nela. A gente tem essa porta aqui, abre, sistema elevatório. A gente tem aqui, mostrando só uns detalhes rápidos aqui, outra plataforma. Aqui, ó, falei pra você? Aqui é um damper que eles deixaram aqui, ó, zerado. Nunca troquei, nunca coloquei. Aliás, eles deixaram dois. E tá aqui o outro, nunca troquei, que nunca precisou de trocar. A gente tem um sistema de amortecimento aqui, sensor de final de curso, amortecimento, caso a máquina surta e bata aqui. Muito, muito bom. A gente tem aqui, ó, a gente tá tirando isso aqui. Não sei porque começou a sair, ó, o defeito. Controle aqui de temperatura. Os nossos buks com sensor de nível de tinta, cara, muito top. Uma máquina bem, bem completa. E a tinta que eu tô utilizando é a tinta da Imprime Printer. Sempre utilizamos a tinta da Imprime Printer. Talvez isso, David, justifique o fato dela estar durando tanto tempo como a gente tá vendo, né? Com certeza. Sempre usar a tinta recomendada, né, Marcelo? E um detalhe, David, é que essa tinta é uma tinta formulada com, se eu não me engano, pra 18 meses, alguma coisa assim, ou 24 meses. Eu não tô lembrado. Mas é uma tinta que tem se demonstrado uma durabilidade muito boa. Não tô aqui puxando o saco, tá, galera? Mas, realmente, quando é bom, a gente fala. E quando é ruim, a gente fala de qualquer jeito. É uma tinta, David, que por mais que pareça com todos os frascos aí que a gente vê no mercado, que praticamente são todos iguais, a composição dela, eles dizem que é diferente. Daí, se vocês vão acreditar ou não, já não é problema nosso, né, David? Não, com certeza. Mas pra gente tem valido, né? Pra gente ter valido, eu não tenho interesse nenhum em trocar de tinta, porque, cara, eu acredito muito, David, no relacionamento que a gente constrói com as empresas. Tem muita gente que fala, ah, Marcelo é digital influência, aquela coisa toda, por isso que ele tem vantagens. Não, cara, quer ter um bom relacionamento com as empresas? Use a tinta deles, use consumíveis deles, assim eles vão te dar muito mais atenção, você vai desenvolver amizade, e com isso todo mundo tá ganhando. Aliás, o preço da tinta, cara, é irrisório. E eu já provei isso pra vocês com relação a quanto que custa na impressão. Não vale a pena ficar trocando de tinta, ficar pulando de galho em galho. Então, pessoal, é isso. Querer mostrar pra vocês que um ano e meio depois, minha plotter 1320 da Imprime Printer tá funcionando perfeitamente. Não troco essa plotter de impressão por absolutamente nada. É um equipamento muito, muito bom, muito robusto. E eu falo pra vocês que a maioria da galera tem plotters menores. Poucas pessoas no mercado tem plotters maiores. E com essa qualidade, com essa resolução, cara, muito top. Se você puder ter um equipamento desse, eu super recomendo, que vale super a pena. Imprime Printer i3200, um ano e meio, com cabeça i3200 e três anos aqui na nossa empresa rodando. Beleza? Topzera das galáxias, super recomendo. Tamo junto, né, David? Isso aí, obrigado, galera. Deus abençoe, tamo junto. Fui!